Em 2006, a perfumista Daphne Boogie, junto com a marca americana Le Labo, estava fazendo, estava criando um dos perfumes mais interessantes para o verão de todos os tempos. O nome do perfume era Bergamota 22. O perfume é amadeirado, aromático, compartilhável. E essa fragrância ia ser um hype em toda a comunidade de perfumes, em todo o mundo. As notas do perfume tem Pegamota, obviamente, Vetiver, Toranja, Flor de Laranjeira, Petigranha, Almisca, Cedro, Balneira e Âmbar. O que eu posso dizer para você? Um perfume compartilhável que serve tanto para o homem, tanto para a mulher. Segundo ponto que eu tenho que destacar aqui, que é um perfume com bastante qualidade, tá? Qualidade realmente da perfumária de nicho, você não vai ser desapontado. Terceiro ponto, o perfume tem um desempenho justo, tá? O perfume tem um desempenho justo, tá bom? Então, um outro ponto que eu tenho que ressaltar aqui também, por mais que o perfume tenha uma roupa, uma roupagem um pouco simples, mas não é simplória, longe disso. É um perfume extremamente agradável, um perfume clean, mas tem cheiro de sofisticação. E eu vou ponderar esses pontos aqui, nesta resenha, tá? Explosão inicial, obviamente, é refrescante, cítrica, bem iluminada. Como se você estivesse realmente com o cítrus na sua mão, tá? O perfume, ele tem um caráter aquoso, transparente, tá? Com bergamota e toranja. O bergamota e a toranja são cítrus mais fáceis de agradar, não são tão afiados como o limão siciliano. Então, você tem essa carga de bergamota bem luminosa ou iluminada junto com a toranja, tá? E ali, conforme o perfume vai secando, vai indo pra secagem, ali em alguns minutos, essa coisa muito aquosa, essa coisa muito cítrica, ela vai perdendo um pouquinho, um pouquinho, essa carga cítrica, quase imperceptível, e vai entrando toquezinhos da flor de laranjeira, tá? Junto com o petigraim. É interessante aqui que ela não caminha pro caminho do neroli, tá? Ela não anda pelo caminho do neroli, mas sim pra um aspecto com um leve do sor da flor de laranjeira, e toquezinhos herbais do petigraim. Então, o toque do perfume, naquele momento que tem sua evolução, é bergamota, toranja e laranja, tá? Você pode sentir isso nos aspectos cítricos, nos aspectos iluminados da fragrância. Por trás, ao fundo, você sente, as madeiras já começam a se intensificar conforme a fragrância vai evoluindo, tá? Notas como o vetiverio, o cedro, consegue ter um certo destaque nesse perfume. De maneira curiosa, o perfume não fica muito amadeirado, tá? É um perfume muito brilhante e amadeirado. De um jeito bem bacana, de um jeito legal, um estilo para todos os gostos, tá? Pegamota italiana, ela é muito gostosa, ela é muito clean, né? Um cítrico bem direto ao ponto, tá? Na minha opinião, até genuíno, com cheiro de banho tomado. Conforme a fragrância vai secando na pele, após os estágios cítricos, após os estágios amadeirados, vem o estágio que eu vou dizer para você, o estágio mais clean da fragrância, tá? E o estágio bem interessante, que é o estágio do almíscar, que dá aquela coisa de blusa branca, recém passada, aquela coisa bem macia, bem branca, bem clean, bem soft, bem leve, tá? Isso vai fazer você sentir rico ou rica, elegante, refrescante, fresca e com a qualidade realmente muito, muito boa, tá? Um belo cheiro cítrico, um belo cheiro cítrico e rico, na minha opinião. Amadeirado, refrescante, suave, não muito afiado, mas limpo, clean, fácil de agradar, tá? Muito fácil de agradar, é um perfume muito fácil. Também percebo as tonalidades de nota de chá no perfume, só que são retraídas pelos dulçores do âmbar, ou outro aspecto de um acorde que tem um dulçor, muito gostoso, maravilhoso e especial. Eu vejo isso para todos os públicos, tanto para homem, tanto para mulher, faixa etária de idade, não tem nenhuma restrição. O perfume tem um bom desempenho para sua proposta, para seu estilo de fragrância. Na minha pele durou 12, 14 horas, aí a projeção é de 3 horas a 3 horas e meia. Perfume bem especial, fácil de agradar, obrigatório para o verão e para o clima tropical do Brasil também, tá? A minha nota para pegar a moto 22 da Macalela Bo é 12 de 10. Um dos melhores perfumes para o verão já criados, excelente, maravilhoso. E você pode adquirir ele aqui na parceira do canal, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, loja de minha confiança, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Entra lá e faça, tire suas dúvidas, faça sua aquisição, depois comenta aqui no canal como foi essa experiência, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino, perceber as notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, tchau, tchau.